E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo Olá amigo, olá amigo. Começa a semana e começa com o tempo instável. Depois do fim de semana anunciado de tempo instável, começamos a segunda-feira também com interferência agora da circulação dos ventos que trazem umidade e chuva para o litoral. Vai melhorar durante o dia, tem períodos de melhoria, tem até a presença do sol de vez em quando, mas não vai esquentar não. Vamos até os 20 graus de máxima no litoral, tempo ainda para agasalhos e a noite esfria para valer com ventos úmidos e frios. Marta revolto, situação do tempo instável e vai continuar assim durante madrugada adentro. Na terça-feira amanhece um pouco melhor, de vez em quando até pode haver uma garoa, mas depois das 9 e 10 horas da manhã vai melhorar o tempo e a temperatura já vai chegar até os 22 graus. Hoje, tempo instável no litoral, na capital também melhora um pouco mais lá em cima. Lá no interior do estado, nem se fala, tempo seco, calor de 28 graus durante a tarde. Um abraço a todos! 1-O-MENTO TEMPO 1-O-MENTO TEMPO Amém.